Olha só, pessoal, que lindeza que tá aqui em cima do carro, ó. A gente tá se organizando pra ir pro sítio. E hoje eu vou mudar, né, minha palmeira, né, na Caquerona Grande. Olha como que ela é linda. E daí, vou fazer isso hoje. Eu tava apaixonada pela minha palmeira. E aqui, ó, tá, Zoe? Zoe! Tu vai, Nenê, pro sítio? Ela gosta, pessoal, dessa viagem, viu? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Com mim tá tudo bem. Hoje eu já estou aqui no sítio, né? E hoje eu vou ver o que eu vou gravar pra vocês, ó. A minha caqueira já está aqui. E hoje eu já trouxe a palmeira, né, pra plantar aqui dentro. Mais tarde eu vou colocar a terra aqui. Vou mudar a minha palmeira. Vamos ver o que dá pra fazer por aqui hoje. A gente já chegou bem tarde. E qualquer coisa eu mostro pra vocês. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E hoje pessoal vou levar vocês para ver A minha rocinha de milho e de feijão Como que já está né Essa daqui é do meu irmão Vê como que está lindo isso aqui Então já está bem grande o milho dele Logo logo a gente já vai comer a pamonha Olha só pessoal Mostrando para vocês aqui Meu primo está ali E aqui está a rocinha de abóbora dele E aqui tem um canteiro de coentro Pessoal que está uma lindeza Chega a estar cheirando E aí hoje eu vou pegar coentro aqui Cheiro verde Quem conhece do cheiro verde Vou pegar aqui direitinho Da roça Ele já me gritou Para vir arrancar um pouquinho de coentro E eu já vim logo Olha Olha Um cheiro maravilhoso Olha Olha para cá Olha que cheiro bom Uma delícia de coentro É Então lá vem ela aí Como é Clarinha Se inscreva no canal E deixa o like É Aí meu primo pessoal Trabalhador viu Aqui Clarinha Eu já arranquei Não Clarinha Já dá Olha Farinha Enquanto as panelas Hoje é pouca comida Eu vou lá para casa Um bocado Obrigada Obrigada Clarinha Valeu Já está criando as florzinhas As abóboras Olha só pessoal Que lindeza Já está as linhas Das abóboras Coisa mais linda Que Deus abençoe Olha para cá Que lindezinha Daqui um dia Olha que lindeza pessoal A flor da abóbora Que lindinha Muito linda E dá aqui pessoal Dá para ver a minha casinha Deixa eu dar um zoom Para vocês verem Vem Zé Vem Zé Vem Nenê Carre Zé Vê como ela fica feliz Pessoal Quando ela está por aqui Olha Olha a cerquinha de pedra Que meu esposo fez pessoal Aqui na entrada Ficou bem legalzinha Meu sobrinho está ali O celular não pode caminhar com ele Ele não tem sensor Meu sobrinho ali Está balançando na rede E Zé Correndo Vai beber água Vai Beber água E agora eu vou cuidar No almoço pessoal Aí mais tarde Eu mostro mais alguma coisa Para vocês Eu vou cuidar E agora eu vou cuidar Ainda não é pessoal Ainda não abri a janela Muito bom né pessoal Aí aqui Está meu fogãozinho de lenha Está tinindo aqui Daqui a pouco Vai pegar pressão Aqui eu vou ter que trocar a panela Então é isso Por aqui está tudo assim Minha reta forrada E agora eu vou cuidar Depois do que você E aí 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 Olha só as chuchuquinhas das maçãzinhas. Olha só que fofurice. Aproveita isso aí. Aqui pessoal, é uma sombra que chega a ficar escura aqui debaixo desse pé de manga, viu? Minha casinha ali. E aí pessoal, eu vou pegar a cebolinha aqui. Esse celular pessoal, eu não posso caminhar com ele, porque ele, por mais leve que eu caminhe... Então, graças a Deus, agora eu tenho a cebolinha. Ó, se pode mudar, já está tosseiro, elas aqui, já não está assim, já dá para mudar, viu? Aham. Pode mudar, só me mudar, viu? Tão tempo não. Minhas pimentinhas, não vai levar não? Vou. Tem? Posso estar quieto assim. Minhas pimentinhas pessoal, toda semana eu pego. Bonitinho, né pessoal? Feijão e o milho crescendo, né? Já está florando, hein? Olha. Vem, o feijão florado. Oxê, já está florando mesmo. Acabando a enxada. Olha. Olha. O que é isso é você? Ih! Olha pessoal O resultado das goiabas caírem no chão Isso tudo é pezinho de goiaba nascendo Goiaba inteira Começa a nascer assim a goiaba inteira Mostra aqui tem Olha que interessante pessoal A goiaba inteira Sai nascendo Nunca tinha visto um negócio desse Olha pra cá Tudo isso aqui é goiaba Vai ficar aqui Embaixo do pé de goiaba Aí as goiabas foram caindo no chão E agora Nascendo aí rumo E agora pessoal A gente vai pegar a terra aqui Pra gente mudar a palmeira A gente vai pegar a terra aqui Preparado para mudar a palmeira Agora é essa Tava Tava E a grita aí Bem mais que perto Que a quantidade de De abril Que eu vi aí Nascendo a bola Vem cedo Aqui se visse também Vinha aí Isso aí Nossa Mãe Vai Tava sem aguentar O que que tu tá colocando Nessa abóbora nisso Aqui é adubo orgânico É nitrato de cálcio é É Agora pessoal A gente vai encher a caqueira A caqueira tá ali Ó O que a gente vai fazer Pra não ficar carregando Pazinha por pazinha Vai enchendo o balde E derramando lá na caqueira E lá vamos nós Aproveitar essa terra Pra ter coisa Esse é o processo Pra plantar uma caqueira Pessoal Ó pra aí Viaja terra Viu Porque A caqueira é grande Acho que já tá na hora De colocar a primeira palmeira Né Tain Deixa eu cortar ela aí E vem uma plantinha também Vem Eu acho que é daquela Que o Marcieli me deu Ó Mostra aqui Essa plantinha Que vem aqui dentro Eu acho que é da mesma mudinha Que o Marcieli deu Bom pessoal Eu vou tirar essa mudinha aqui Vou plantar lá Naquela mesma caqueira É um barro diferente Né É um barro diferente Daqui Obrigada Camarada Camarada Tu morreu café? Não Não Muito diferente Da terra daqui There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here Se inscreva no canal. 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 E é chuva de vento, pessoal. Não dá nem pra me mostrar pra vocês. Porque senão vai molhar o celular. Mas vê só como que dá. Muita chuva mesmo. Vou tentar mostrar pra vocês. É muita chuva, viu? É muita chuva, viu, pessoal? Muita chuva mesmo. E aí, eu vou te ver. 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 E aí, eu vou te ver.